Gente, uma mulher foi assaltada por um ladrão de bicicleta no bairro do José Walter. O crime foi flagrado, gente, por uma câmera de segurança. E é ele, Ricardo Lima, quem traz detalhes deste assalto na tela do Cidade agora. Quem vê as pessoas caminhando tranquilamente pelas ruas do bairro José Walter nem imaginam do risco que estão correndo. É que sair de dentro de casa já representa uma possibilidade de ser assaltado. Uma dessas ações ocorreu exatamente nesse trecho aqui onde nós estamos, nesse mesmo local. A vítima foi abordada aqui. Ela tenta ir em direção ao Muro Branco, mas também não tem como correr nem para onde escapar. Um homem extremamente violento que surge de uma vez numa bicicleta, muito rapidamente intimida a vítima que é obrigada a tirar o celular do bolso, traseiro da calça e entregar ao criminoso que segue nessa direção. Esse caso aconteceu aqui na rua 67, no conjunto habitacional do prefeito José Walter, um dos bairros mais populosos de Fortaleza e que, infelizmente, sofrem com a instabilidade da segurança. Aqui nessa rua, por exemplo, os portões estão todos fechados. As casas têm câmeras de vídeo monitoramento, tudo isso para evitar a ação dos criminosos. Aqui do lado, um muro um pouco menos protegido ou mais baixo, mas com cerca elétrica, serpentina e também câmeras lá no final, justamente por causa da violência registrada aqui nessa região. As ações acontecem praticamente todos os dias e haja comprar aparelho celular, parcelar em 10, 12 vezes para ter que entregar a um criminoso. É que, por mais valioso que seja o aparelho, por mais aplicativos de contas bancárias, documentos digitais que ele possa armazenar, ainda sai mais barato entregar e sair vivo. Foi o que aconteceu com essa moradora aqui. Algumas pessoas evitam falar sobre o tema, outras tentam, inclusive, se esconder das imagens. E quem topa falar, fala sem mostrar o rosto. Como é que é morar aqui no José Walter, numa região onde os assaltos acontecem todos os dias? Você tem que sair de casa, passar por essas ruas aqui com essa onda de violência. Como é que faz? A gente só se pega com Deus, mas sai com medo, viu? Mas Deus pode tudo, você sai, mas deve ser arriscando. Mas viu o que vai acontecendo aí, em qualquer canto, na esquina, ali, bem ali. São constantes, né? Constantes, é. E aí é deixar o máximo possível de coisas em casa, sair só com o essencial? É. Porque quanto mais sai com as coisas, pior, né? Corre risco, né? Eu moro aqui há 54 anos, graças a Deus nunca fui. Eu moro aí na avenida, mas uma amiga minha foi assaltada nessa ruazinha ali, mais na frente. Como é que é viver numa região como essa, onde esses assaltos acontecem com tanta frequência? Bom, a gente fica sempre preocupada, né? Fica naquele ano, né? No medo de sair, só abre o portão, trancada, né? A casa toda na grade, só sai quando vai na farmácia ou no mercantil. Dentro de casa é trancada? Dentro de casa é trancada. E o ladrão solto. A região recebeu, inclusive, obras de pavimentação recentemente. As ruas foram beneficiadas com esse piso intertravado para dar um clima de civilidade para essa região. Mas, quando o assunto é segurança pública, não há civilidade. Os moradores ainda tentam manter o local limpo, sem um acúmulo de lixo. Mas a instabilidade da segurança, essa, infelizmente, dela, eles não conseguem se livrar. E haja vídeos e mais vídeos de abordagens criminosas aqui no bairro, que muitas das vezes ficam na impunidade. Olha, gente, tá desse jeito, José Val, tem daqui a pouquinho, inclusive. Não sei se vai dar tempo, eu vou trazer outra reportagem também, lá do José Valter. A situação tá crítica. Outros assaltos que aconteceram lá também, viu?